Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer, gente, canja de galinha Nossa, que vontade de comer canja E eu sei que vocês gostam muito, né? Quando eu trago essas receitinhas aqui pra vocês Eu já fiz uma vez aqui a canja no canal Mas eu vim fazer novamente, né? Então vamos lá, gente Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar Bem prática, bem fácil Muito gostosa, maravilhosa Então vamos aí pra mais um vídeo, tá? Meus amores de Jean aqui Vou mostrar pra vocês o que eu vou usar aqui, né? A galinha já tá descongelada Descongelada, tá? Ó, já tá toda descongelada E é assim, ó Pertence descongelados para canja Aqui já vende assim Tá? E vem pescoço, vem uns pedacinhos Então vou abrir aqui e dar meio contratada, gente Tirar o couro, dar uma limpadinha nela Tá bom? E aí veio assim Esse pacotinho aqui que eu compro Pra fazer as canjinhas Tô aqui no fogo Ó, como vocês estão vendo Aqui tem cebola e alho Vamos refogar aqui Ó, o alhozinho Aí eu cortei a cebola Pra vocês viram, né? Tive bem uma douradinha aqui na nossa cebola Colocar, ó, nossa galinha Vocês viram que eu tratei ela, né? Tirei aqueles corinhos e tal Aí eu coloquei ela de molho no vinagre, tá? O vinagre terminou de soltar Aqueles corinhos, aquelas peinhas, né? Que a gente não gosta Então ela ficou bem limpinha, ó Deixa eu aproximar aqui, ó A galinha ficou bem limpinha Limpinha mesmo E pronto Aí tá aqui, já cortei ela Tá aqui na cebola e no alho Um pouquinho de colorau Pra dar uma corzinha E também, ó, um pouquinho de cominho Corjada nessa galinha Deixa ela dar uma refogada aqui Nesse alho e nessa cebola Olha, gente Aí vamos colocar aqui, ó Um pouquinho de sal Coloquei o sal aqui E aqui coloquei Acabei de colocar um quinó Tá, gente? Já tá dissolvendo É um quinó Parti no meio Olha só Um quinó de galinha Aí vamos mexer aqui Pra misturar tudo Como já está aqui, ó Bem refogadinho Vamos cobrir de água Tá, ó Colocar água aqui Acabei de cobrir aqui Com água E agora vamos colocar o arroz Ó, vou colocar esse copo assim Né, mais da metade Porque o arroz, vocês sabem, né No instante ele cresce bastante Então vou colocar aqui Uma xícara, né Vamos ver que é uma xícara Pronto, meus amores Como vocês viram, gente Já liguei a panela de pressão Eu tampei Tá lá já quase pegando pressão Já tá querendo pegar pressão Então pegou pressão Vou contar dez minutos Vou desligar Aí agora a gente vai pra que parte, gente? Vamos cortar a cenoura e a batata Tá bom? Porque, gente Eu amo cenoura e batata Em canja e em sopa Então vamos fazer em cubinhos Sabe, desligar a cenoura e a batata Aí vamos cortar Enquanto ali tá pegando pressão Porque quando sair ali A gente coloca a cenoura e a batata Por cinco minutos, tá, gente? Pra finalizar Mas já tá ali o arroz Todo temperadinho Acabei de tirar aqui a pressão Agora eu vou colocar aqui, ó Agora eu vou colocar Nossa cenoura e nossa batata aqui Olha só Já tá pronto, gente, tá? O negócio agora vai ser Só ficar mole aqui Nossa batata e cenoura Vou colocar aqui na pressão Só um pouquinho mesmo, tá? Só pra ficar molinho aqui Olha que maravilha Saiu aqui, ó Nossa canja Mas olha, gente Saiu aqui, olha que maravilha Vou colocar aqui no prato Mostro pra vocês Prontinho, gente Já coloquei aqui, ó Acho que vocês estão reparando, gente Que o arroz tá meio, né? Partidozinho Mas esse arroz também Ele não é normal Ele é aquele arroz quebradinho Então ele não é, entendeu? Ele se parte sozinho Mas olha, tá aqui Mas tá bom, né, gente? Ficou meio com a sopinha Então tá aqui, ó, gente A galinha Porque assim, eu sempre Eu fiz agora Do jeito que eu sempre faço Tá gostoso? Gostoso Tá? Olha, gente Quem gostou? Olha É sopinha Ficou meio com a sopinha Ficou meio com a sopinha Canja Toba Tá rindo, gente O filme ficou, ó Sei que ele gostou, viu? Gostou Tá gostoso Gostoso Tá gostoso Dá beijo Vamos, meus amores Vou vir finalizar o vídeo aqui com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo A canja ficou maravilhosa, gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Como eu falei Eu nunca fiz com esse arroz Ele é quebradinho Ele é arroz que faz arroz doce E o que é que acontece? Eu não usei ele Eu sempre uso arroz normal E aí eu fui usar ele Eu gosto muito desse arroz Esse quebradinho, né? Eu prefiro ele do que arroz normal Então na canja ficou maravilhosa Ele engrossou mais a canja E ele, gente Quando cozinha ele se parte É super normal desse arroz Então ficou maravilhosa Gostei muito A canja ficou muito saborosa, gente Um gosto Um sabor Suculento Só faltava vocês provarem Enfim, meus amores É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um já na cozinha, né? Fazendo canja de galinha Que é bom, viu? Se vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei, tá bom? Não é inscrito Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Um grande beijo E até amanhã